Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí e que Deus abençoe você, sua casa, sua família, a obra das tuas mãos. Que o favor do Senhor seja derramado aí, nesta segunda-feira maravilhosa. Que você tenha um dia maravilhoso, cheio de graça, que tudo flua na sua vida. Em nome de Jesus, que tudo caminhe, que a terra dê o seu fruto, que você desfrute do melhor. Até porque, ó, o Senhor concedia vitórias a Davi por onde quer que ele fosse. Deixe aqui muito claro, está claríssimo, que não foram as habilidades de Davi o motivo de suas conquistas, das suas vitórias. Não que ele não tivesse habilidades. Ele tinha sim. Mas, foi Deus. A bênção de Deus. O favor de Deus na vida de Davi. Está aqui, ó. Por onde quer que ele fosse. Não importava o lugar. Ele encontrava favor. As coisas fluíam. O Senhor concedia vitória. Quantas situações que o Davi enfrentou que tinham tudo para dar errado. E deram certo. Por quê? Porque ele era melhor que todo mundo. Por quê? Não. Porque ele cria. Ele se relacionava com Deus. Ele foi um adorador. Ele viveu para cumprir os propósitos de Deus. E Deus abençoava. Ele quer abençoar seu povo. Quem que ele quer abençoar? Os seus. Ele quer abençoar você. Ele quer te dar vitória. Ele quer conceder a vitória. Nós impedimos a ação de Deus. Eu sempre falo isso. Ah, por que que a minha vida não vai? Por que... Peraí. O que que está impedindo? Muda a pergunta. O que é que está impedindo a minha vida de fluir? O que? O que que está bloqueando? Procura. Peça ajuda do Espírito Santo. Porque Deus quer abençoar os seus. Ele quer abençoar você. Ele tem vitória para você. Sim. Ele tem vida plena. Shalom. Nada faltando. Nada quebrado. Nada fora do lugar. Não é que a gente não tem desafios. Não é isso. Mas você tem vitória. As coisas andam. Você olha. Está fluindo. Família está abençoada. A saúde. A vida financeira. Você está avançando. Aparece um problema aqui na família. Ou na saúde. Ou no financeiro. Mas você tem vitória. A coisa flui. Ela anda. Não fica lá parada. Travada. Porque esse não é o normal. Quando nós vemos a expansão do reino de Davi. É onde nós encontramos algumas vezes essa frase. O Senhor dava vitórias a Davi. Aqui o Senhor concedia vitórias a Davi por onde quer que ele fosse. A bênção acompanhava Davi. Que é a promessa de Deuteronômio 28. Você obedece. As bênçãos acompanham. Então o que que pode estar travando essa fluidez. Esse favor. Eu vou perguntar ao Senhor. Se eu não estiver vendo. E se eu já sei. Eu não vou ficar aí dando um morro em ponta de faca. Eu vou agir. Vamos tomar as providências. Espera aí. É isso aqui que está bloqueando? Vou parar. Chega. Não vou mais agir assim. Não vou mais permitir que isso continue atrasando a minha vida. Davi foi um adorador. Se relacionou com Deus. Ele não foi perfeito. Mas o seu coração sim. Porque os seus pecados não foram do coração. Davi não foi um praticante do pecado. Ele errou. Mas uma vez. Eu sempre falo isso. Ele não cometeu o mesmo erro duas vezes. Porque ele aprendia rápido para aprender as coisas e obedecer. E nós precisamos ser rápidos para entender, obedecer, mudar. E assim, dar condições para Deus. Deus quer fazer. Aproveitar os portais. Nós não podemos viver a nossa vida. Assim, sem saber onde eu estou. Em que tempo estou. Onde estou. Tem gente que vive assim e não sabe nada. Não está vendo nada. A palavra está vindo. O espírito está se movendo. Ele não está vendo. Está vivendo a vida como se... Assim, olha. Ah, estou indo. Estou tocando. Ele não está percebendo o mover. Ele não está dando crédito. Ele não está acreditando. Não está dando importância ao que tem importância. Davi, sim. Ele sabia muito bem que quando Deus fala, ele fala sério. Quando ele diz, encerrou, encerrou. Quando ele diz, esse tempo acabou, acabou. Quando ele diz, essa porta está fechada, está fechada. A gente vê isso em várias situações, mas uma muito clara. É quando Israel, o portal estava aberto para entrar na terra. E a incredulidade foi maior. O povo temeu mais o problema, mais os gigantes do que a Deus. E a gente já sabe, né? Falaram demais contra Deus, contra Moisés. Falaram de desistir, de levantar um líder para voltar para o Egito, para a escravidão. É loucura, mas tem gente de todo jeito, né? Tem coisa que a gente vê, que você fala assim, meu pai, isso é verdade mesmo? Mas é, é verdade. Está acontecendo. E aí, o senhor falou, agora vocês não entram. Aí, se você continuar lendo no 14, no números 14, eles falam. Não, agora nós vamos, porque nós vamos. E Moisés falou, ficou lá no acampamento com a arca. E disse, não adianta aí, está escrito assim. Vocês não terão sucesso. Pois, teimosos foram. O que aconteceu? Exatamente. Passaram a maior vergonha, foram perseguidos pelos inimigos, assim. Foi uma vergonha, uma tragédia. Uma tragédia. E aí, ficaram lá, peregrinando no deserto. Sabe o que é? Não chegar a lugar nenhum. Ficar dando voltas. Porque, quando tiveram oportunidade, não passaram por aquele portal. Não confiaram. A incredulidade foi mais forte. Foram incrédulos. E não, não pode ser assim. Ouça a Deus. O que ele está falando? Qual é o mover? Que tempo nós estamos vivendo? Para onde ele está nos direcionando? O que ele está deixando claro? Faça. Não, não faça. Ó, é para cá. Ó, isso aqui não vai funcionar mais. Davi foi dirigido por Deus. Ele se movia na direção que Deus estava dando. Se Deus dizia não, não. Se Deus dizia sim, sim. Você vai ver ele buscando em Deus. Devo fazer isso? Não devo. Então, é lindo. Você vê uma pessoa que tem sensibilidade a Deus, ao Espírito. E ela está ouvindo. Ela está ouvindo a Deus. Tem que ouvir. O que Deus está falando? Você não pode se distrair. Porque o diabo só mata, rouba e destrói. E assim, uma distração pode ser fatal. Às vezes eu vejo pessoas que elas foram muito longe e se distraíram. e Deus cobra mais daqueles que ele deu mais. Está escrito isso. Que quando o Senhor dá, quanto mais você receber de Deus, mais responsabilidade você tem. Mais ele vai cobrar de você. Mais responsabilidade que você tem. Então, algumas pessoas, elas sabem. E quando elas passam por cima do que elas sabem, o que vai acontecer? Pode ser fatal. Pode ser que ali tudo encerra. Por quê? porque Deus deu muito, confiou muito. Então, ele espera também um retorno grande. Davi, quando errou, Deus cobrou duramente dele. Porque a frase de Deus, essa frase para mim é muito forte. Eu tirei você do curral, rapaz. Eu dei esse reino, tudo que está aí. E se fosse pouco, eu teria dado mais para você. Eu teria dado muito mais. Você não precisava disso. De jeito nenhum. Eu teria dado mais. Quer dizer, o problema não é derramar mais bênçãos sobre você. O problema é que você pecou contra mim. Tudo que você fez foi contra mim. Ele mesmo falou nos salmos, contra ti eu pequei, Senhor. Só contra ti. Então, ó, foco na coisa certa. Porque vitória vem de Deus. Quem dá vitória é Deus. Davi tinha habilidade, mas não foram suas habilidades que deram vitórias a ele. O motivo de todas as suas conquistas. Mas a bênção de Deus o capacitou a unção, o favor. Não podemos esquecer disso. Deus te ama. Você já disse isso hoje? Precisa. Deus ama você. você é filho, é filho, é filha, é amado, é amada. Foi feito a imagem e semelhança do Senhor. Foi abençoado para ser fértil, frutífero, para governar, para dominar. Então, você está aqui para ocupar o seu lugar, para cumprir com o propósito que Deus determinou para a sua vida. para viver a sua vida para a glória dele. Davi, está escrito, nasceu e viveu para cumprir os propósitos de Deus. Foi por isso que ele foi chamado homem segundo o coração de Deus. Porque ele viveu para Deus, viva para Deus. E você vai desfrutar de uma glória que você nunca nem sequer imaginou. Olhos não viram, ouvidos não viram, não desceu o coração que Deus tem preparado para aqueles que temem, para aqueles que o amam, que temem o seu nome. Olha o que diz aqui, olha que palavra maravilhosa. Depois disso, houve guerra contra os filisteus em Jezé. Enquanto lutavam, Sibecai de Rusate matou Saf, um descendente de gigantes. E desse modo, os filisteus foram subjugados. Durante outra batalha contra os filisteus, Elanã, filho de Jair, matou Lame. Irmão de Golias, de Gat. O cabo da lança de Lame era da grossura de um ex de Tecelão. Em outra batalha com os filisteus em Gat, havia um homem de grande estatura, com seis dedos em cada mão e seis dedos em cada pé. 24 dedos ao todo, que também eram descendentes de Gat. Mas quando ele desafiou os Zairitas e zombou deles, foi morto por Jônatas, filho de Simeia, irmão de Davi. Esses filisteus eram descendentes dos gigantes de Gat. Mas Davi e seus guerreiros os mataram. Quando a gente vê Davi indo enfrentar o Golias, ele pegou cinco pedrinhas, mas ele precisava só de uma. Deus usou só uma. Mas você vê o que é uma pessoa se preparar para o futuro, dar passos de fé, agir pela fé. Aquilo foi um ato profético. Porque para cada gigante Deus tem uma pedrinha. Então, ele matou o urso, o leão, o Golias e ainda muitos outros gigantes, parentes de Golias. Ele já se antecipou, ele agiu à fé. E aqui você vê subjugando o inimigo e derrotando e matando Davi e seus guerreiros, vários gigantes, você vê os gigantes descendentes de Golias, de Gat, um deles era um monstro de 24 dedos e todos foram derrotados. E eu tenho certeza que o senhor está falando aqui com você. Você já enfrentou desafios grandes, talvez um desafio que foi como urso, foi como leão, já enfrentou um desafio que foi como Golias e agora você tem outros desafios aí. Outros gigantes e o senhor está dizendo aqui que todos esses problemas que são como esses gigantes, inclusive parentes daquele lá. Talvez você tem problema aí que tem ligação com outro problema que você já venceu e agora apareceu esse outro problema, esse outro gigante. Não tema enfrentar todos eles, inclusive o de 24 dedos, esse monstro que parece assim, como vencer? Imagina a força no gigante tendo seis dedos, imagina a força para segurar a força que ele tinha, a destreza, porque olha aqui, seis dedos segurando uma espada, uma lança, então sujeito Davi baixinho, mas o senhor dava vitórias a Davi em todo lugar, não tinha inimigo, ele enfrentou inimigos assim impossíveis de serem vencedos, é só você ler aqui, medita você, e ele derrotou todos eles, então é o que o senhor está dizendo para você, se ele for com você, seja lá qual for o gigante, interno, nas suas emoções, às vezes os nossos gigantes são internos, um gigante físico, que é um problema, mesmo um problema de saúde, um problema familiar, um problema financeiro, um problema que apareceu que todo mundo diz que não tem jeito, mas o senhor está dizendo, pega aquelas pedrinhas, haja fé como você já agiu outras vezes e Deus te socorreu, Deus foi com você, vá no nome dele, vá na confiança total, que ele é quem vai na frente, socorrer você, livrar você, quem vai te dar vitória é Deus, não são suas habilidades, vai com a verdade, vai com o que é justo, vai com o que é certo, ó, não inventa, não vai criar uma estratégiazinha, vai com Deus, vai com Deus, vai com Deus, vai na dependência total de Deus, porque quem deu vitória, vitórias para Davi, vitórias, foi Deus, em todo lugar, sobre todos os problemas, os mais impossíveis, ele expandiu o reino, o senhor tem falado, é hora de expandir, é hora de expandir, para você expandir, você vai ter que entrar no terreno do inimigo, para expandir, você vai ter que enfrentar inimigos poderosos, para expandir, você vai ter que enfrentar gigantes, que assim, só de você olhar, está fazendo até sombra, você olha, o que é isso, que monstro é esse, tem problemas, que são, realmente, humanamente, intransponíveis, mas as muralhas, impenetráveis, de Jericó, ruíram, o gigante, Golias, caiu, e não foi mesmo, com espada, nem lança, mas foi, pelo poder do Senhor, ele disse, você vem contra mim com espada, com espada e lança, mas eu vou contra você, no nome do Senhor dos Exércitos, vá no nome do Senhor dos Exércitos, confia nele, enfrenta, todos esses problemas, esses gigantes, esses desafios, enfrenta, porque o Senhor está dizendo, que ele deu vitória a Davi e os seus guerreiros, eles venceram, eles mataram esses gigantes, esses problemas, e ele está dizendo, que se você crer, se você for no nome dele, se você depender dele, essa vitória, todas essas vitórias, ele está garantindo, que ele vai te dar, que a vitória é sua, sobre todas estas situações, levanta, e não tenha, não tenha medo, quem dá vitória é Deus, o Senhor dava vitórias a Davi, quem vai te dar vitória é Deus, sobre todos esses gigantes, e o Senhor está garantindo, que todos eles, já pela fé, foram derrotados, enfrenta no nome do Senhor, porque a vitória é sua, maravilhoso, estamos nesta fé, ontem realizamos o último jejum, recolhemos a parte de dentro, essa semana, é semana que eu recebo todos os pedidos, vamos realizar o trabalho, as vigílias, os clamores, permaneça na fé, focado, busque o Senhor com toda a força, viva para Deus, você quer uma grande vida, dependa de Deus, Ele cuida dos seus, Ele nos dá vitória, Ele nos ajuda a viver, nos ajuda a caminhar, seja dirigido pelo Espírito, e vá, não tema, por maior que seja o problema, Deus é maior do que qualquer coisa, eu sempre falo que tudo é pequeno para Deus, nada é impossível para o Senhor, tudo é possível aquele que crê, Davi, viveu vitórias durante toda a sua vida, nunca teve uma derrota, porque ele creu neste Deus, Davi já foi, teve suas vitórias, suas glórias, agora é a nossa hora, este é o nosso momento, confie em Deus, em nome de Jesus, Ele dá vitória a todo aquele que crê, que Ele é poderoso para fazer, e Ele é, se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração, eu volto já para a gente orar, Amém. meu Deus querido, eu oro por cada vida que está comigo, visita, lares, famílias, corações, as necessidades desta pessoa, eu não sei o que ela está vivendo, quais os gigantes que ela tem aí diante dela, talvez ela também tenha um monstro, um problema, que é como esse gigante de 24 dedos, talvez ela está diante de muitos desafios, mas o Senhor está encorajando, o Senhor está dizendo claramente, confie em mim, eu te dou vitória, dependa de mim, eu posso fazer, tira tudo que pode ser um impedimento, e apenas confie em mim, confie em mim, dependa de mim, abençoa lares e famílias, todos que enviaram seus pedidos para oração, consagro tudo, tomo posse de mudanças, de milagres, de definições, de socorro, Senhor socorra cada pessoa que ora comigo, o Senhor é o Deus que socorre, eu socorro bem presente na angústia, socorro essa pessoa, que ela não tema nada, que ela não tema, talvez chegou uma situação para ela temer, e o Senhor está deixando claro, não tema, eu cuido disso, eu cuido de você, você pode enfrentar, a vitória é sua, que ela creia, que ela se levante forte, forte e avance na dependência total do Senhor, que ela avance em fé, é hora de expandir, é hora de crescer, e quando fala de crescimento, é preciso enfrentar, tem enfrentamentos, e ela não pode temer os enfrentamentos, o Senhor quer que ela vá, que ela enfrente, porque o Senhor vai com ela, abençoa os meus amigos e companheiros semeadores, profetiza o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista, peço que o Senhor, derrame, essa unção, dez vezes mais nas finanças, que o que ela ganha hoje, torne dízimo, Senhor, abençoa a obra das mãos dela, da criatividade, da visão, sabedoria, levanta Senhor, ele e aquinhos, são aqueles que o Senhor levanta e sustenta, hoje nós temos a reunião do melhor da terra, é o melhor da terra, se quiser desouvir, vai comer do melhor desta terra, o Senhor tem o melhor para os seus filhos, ó Deus, levanta mais semeadores que precisamos, e onde esse programa estiver chegando, que vidas, já tenham se levantado com coragem, escondidas do Senhor, tomadas por uma fé viva, estejam já prontas para os enfrentamentos, para avançar e viver suas vitórias, eu sou com você, eu te dou vitória, tenho certeza que você está dizendo isso, sustenta o teu povo no propósito, Senhor, abençoa os nossos trabalhos, as nossas vigílias, os clamores por todos esses pedidos, dá vitória ao nosso povo em todo lugar, honra a fé de cada um, eu peço que a paz tome os corações, que o teu povo seja levantado com força, com vigor, com energia, que o Senhor possa levantar um povo vigoroso, um povo corajoso, um povo vitorioso, em todas as batalhas, porque o Senhor luta as nossas guerras, o Senhor peleja por nós, e nós cremos nisso, Deus, eu peço a tua bênção, dou a minha bênção, e agradeço demais por tudo, amém, 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 graças a Deus, o número do Descrevida é 0, operadora 11, 32969449, rua Taquari 995, na Moca, onde nós estamos, estamos nesta fé, hoje, reunião do melhor da terra, ele há 15, aqueles que o Senhor levanta e sustenta, continue focado na coisa certa, nós estamos clamando por você, domingo, é o encerramento, do nosso propósito, com a entrega do azeite, que nós consagramos em todos os jejuns, um são em todos os carros, vai ser um dia maravilhoso, conta com a gente, e se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida, e mudança de vida, bom dia, amém. Legenda Adriana Zanotto